Mas menina, agora esse povo só quer conversar. Não, meu amor, eu sou rapariga, eu não sou psicóloga, não. E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Olha eu por aqui, Roberta Balacobaco. Não tem o buceio, tá mais fácil do que o tabaco. E aí, Roberta, tava sumida? Tava, tava sumida, meu amor. Alguém aqui tem que trabalhar, né? E o movimento, Roberta? O movimento, meu amor, vai de mal a pior. Tô arretada, só fiz 25 reais hoje. Mas tenha paciência, que hoje tá difícil, mas amanhã pode ser mais fácil. Fácil? Fácil? A única coisa, minha filha, na vida que vem fácil é peso. Mas menina, deixa eu trabalhar, viu isso, hein? Rapariga! Uma puta dessa! Sou, sou rapariga. Rapariga não, eu sou profissional do sexo. Eu sou uma profissional do sexo. Então, pai, vem aqui me procurar, filha da puta. Ai, menina, eu sei. Vamos, cara! Vá pra ir, vá pra ir, vamos, cara. Ate, bora, rola, filha! Agora, minha filha, me disseram que o que dá certo é cantada. Eu acho que eu vou testar pra ver se rola. Vê. Ei, paiinho, bora brincar de nu, véi? Como assim de nu, véi? Eu fico nu e tu vem. Não, minha filha, obrigado, viu? Não, menina, que é o homem morgado, Deus me lembre. Deixa eu tentar outra. Ei, gostosinho? É você mesmo. Olha, você parece um bolo. Um bolo, é? Por quê? É, porque toda vez que eu te vejo dá vontade de provar um pedaço. Obrigado pela cantada, viu? Mas eu tô liso hoje. Oxi, Maria, não, meu filho. Eu sei não, viu? Ei, é o senhor aí. Ó, o senhor não é Napoleão, mas ocupou bonaparte do meu coração. Oxi, era um mundo, ó. Mas não é lastro. Eu quero saber de uma coisa, minha filha. Eu vou é-me embora. Já vai, Roberta. Já, já, vamos embora, porque eu vou encontrar com o Coroa que ele vai me levar pra uma festa. É a festa do DJ Japa. Hã? DJ Japa? É, é. Japa Cama do Coroa. Vou te deixar de rolar bamba Depois que tu me levar pra cima da tua cama Vou te deixar de rolar bamba Depois que tu me levar pra cima da tua cama Vou te deixar de rolar bamba Depois que tu me levar pra cima da tua cama Há 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 há